Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou o drone após esse primeiro voo. Não consigo ver nenhum dano aparente nele, a não ser esse monte de mato triturado. E durante o primeiro voo, eu falei que ele estava um pouco instável, próximo do chão. E agora eu entendi por que ele estava instável. Porque ele estava cortando a grama. A grama está um pouco alta, não sei se vocês conseguem ver aí. E à medida que ele ia passando próximo do chão, ele simplesmente sugava essa grama e triturava ela. E além disso, não sei se vocês lembram aí no decorrer do vídeo, ele agarrou numa planta e foi essa daqui. E vocês conseguem ver que as folhas dela estão todas trituradas. Aqui, aqui e ali. E aqui também tem várias folhas trituradas. E pra não dizer que não deu nenhum dano no drone, teve essa hélice aqui. Teve um pequeno dente ali naquela hélice. Mas não chegou a quebrar nada. Agora eu vou tentar limpar ele e deixar ele pronto pro próximo voo. E eu preciso praticar mais porque eu realmente comecei a ficar com náuseas. Nossa, o bichinho ficou muito sujo. E tá aí o medroso que estava correndo do drone. Não é saga. Tem medo do bichinho? A outra ali. É isso aí, galera. Até a próxima.